Rara on the hill, tô com ela na onda Eu trouxe um pra nós carburau Novo gás da Colômbia Amor, amor Passa dessa noite como nenhuma outra Caburando a vela, tirando sua roupa Sente saudade de tivésseis tão sol Nós saímos da cidade onde amor perdeu a cor E dizem que não Quero prata no meu dente, a corrente brilhando Rara on the hill, Rara on the hill, Rara on the hill Dá um kit, que eu só vive, que eu só vive Que me ama, ela finge, eu não fingi As de madrugada me ligo, mas pra falar de amor Vou mais um na blunt, joga fumaça pro ar Rara on the hill, Rara on the hill Rara on the hill, Rara on the hill Rara on the hill, Rara on the hill Rara on the hill, Rara on the hill, Rara on the hill Rara on the hill, Rara on the hill, Rara on the hill Rara on the hill, Rara on the hill, Rara on the hill